É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar. Sol intenso, calor, temperatura elevada. O verão começou e as pessoas já reclamam do desconforto causado pela estação. Tá muito quente e o jeito é recorrer a sorvete, a uma roupinha mais leve, porque realmente onde a gente vai está calor e dentro de casa, na rua, o jeito mesmo é você optar por uma roupinha mais leve e um sorvetezinho, porque senão não consegue. Está muito quente, principalmente sertão, né? Glória, Feira Nova, muito sertão mesmo. Tem que procurar um lugar onde se esconder do calor. E diga-se de passagem se proteger e bem, porque o verão segue até o mês de março e segundo o meteorologista, a temperatura média será um pouco mais alta que as registradas nos últimos anos, podendo ultrapassar os 34 graus. No litoral, aqui tem uma temperatura máxima de 32, ela pode até chegar aos 34 graus ou até mais. E num sertão, onde as temperaturas são mais elevadas, as máximas ficam acima de 36. Inclusive, nós já registramos, mesmo não estando no verão, temperaturas de 37, 38, ou agora recentemente, há 15 dias atrás, na região do sertão. O verão é caracterizado por dias longos e noites mais curtas. É uma estação em que ocorrem mudanças climáticas nas condições diárias do tempo, ocasionando chuvas de curta duração e forte intensidade. O dermatologista faz o alerta, é preciso tomar cuidado com a exposição ao sol, principalmente quando o assunto é criança. Agora, nessa fase de maior exposição, é preciso que os cuidados sejam redobrados. Então, eu alerto sempre para, principalmente, o cuidado com as crianças, tanto no sentido de protegê-las, quanto de orientá-las, para que brinquem, estejam na praia, mas não se exponham excessivamente ao sol, porque isso vai trazer, no futuro, um dano que só se evita com a exposição adequada, moderada, protegida, que deve ser feito tanto com roupas adequadas, quanto com o uso de protetores de bonés, de óculos. Ainda de acordo com o dermatologista, medidas devem ser adotadas. O uso de protetor solar é uma delas. A proteção deve ser realizada desde quando o sol aparece, até quando o sol se põe. O tempo inteiro. Quem sai 5, meia, 6 horas da manhã para trabalhar ou para fazer caminhada, já deve sair com a proteção adequada. E é bom sempre lembrar que não é somente o filtro solar que faz isso, mas a roupa adequada, o boné e, quando possível, usar também o filtro solar. E aí E aí E aí